Aí moçada do Facebook, Capitão Wagner, tô aqui no Hospital Bertseibe visitando meu amigo Andes, tchauzinho, pessoal, amigo Andes, sargento Santos, esposo Joelma, nossa família que tá aqui precisando do apoio da categoria, já tivemos aqui visita diversos militares e nesse momento que o Andes tá doente, tá enfrentando uma batalha junto com a família, a gente tá aqui pra se solidarizar e pra pedir o apoio de vocês também. Nós que hoje nos tornamos uma família, todos os militares, estamos pedindo apoio, eu vim aqui dar minha parcela de contribuição, mas é importante que cada um possa dar sua parcela de contribuição, a gente tá arrecadando fundos pra custar o tratamento e a manutenção da família aqui em Fortaleza, a família é de Camusim, não tem como ela se manter aqui em Fortaleza se não for com o apoio da categoria, das pessoas de bem da nossa cidade. Então, vou passar aqui pro Santos pra que ele possa dizer o número da conta que ele tá recebendo as doações e pra que vocês possam colaborar da melhor forma possível. Vai lá, Santos, com aceito pessoal. Agência 715, dígito 3, conta 10, 719, dígito 0. Qual banco? Banco Bradesco. Banco Bradesco, nome de quem? Antônio Carlos Santos de Souza. Beleza, pessoal, então tá aí, a conta é essa, quem puder, tiver condição de ajudar, a gente, toda ajuda será muito bem-vinda, o menor valor que você puder ajudar, já vai ajudar a custear a estadia da família aqui, o tratamento se inicia na segunda-feira, não tem prazo pra ser encerrado, então é importante que a gente possa dar essa condição pra família se manter aqui na cidade e pra que o Andes também possa se recuperar o mais breve possível. Tchauzinho, pessoal aí. Então, todo mundo em oração, pedindo pela saúde do Andes, pedindo pela família, orando pra que ele possa se recuperar. Tudo de bom, pessoal.